No oeste de Nevada, nos arredores de Humbunk Sink, há uma pequena caverna. Ela é quente, seca e isolada, mas nem sempre foi assim. Já foi parte do enorme lago La Routan, no período Pleistoceno, há cerca de 13 mil anos, e na época um dos maiores lagos na América do Norte. Mas o lago acabou secando, deixando vários lagos menores, entre os quais o lago Humbolt. A caverna ficava em sua margem e nela vivia uma raça de nativos que caçavam, pescavam e desfrutavam de uma vida farta. Mas essa raça não era uma de nativos norte-americanos comuns. Era o Citecá, uma raça de gigantes ruivos, de 3 metros de altura, que aterrorizava seus vizinhos com canibalismo. A caverna é real e você pode chegar até ela por uma longa estrada de terra vindo da cidade de Lovelock, no estado de Nevada, uma pequena cidade agrícola que cresceu em meio ao solo úmido, de Humbolt Sink. Mineiros encontraram tantas relíquias na caverna que, em 1912, entregaram o local ao antropólogo da Universidade da Califórnia, que recuperou milhares de artefatos. Uma tradição oral transmitida pelos indígenas da tribo Paiute conta como eles finalmente derrotaram os gigantes Citecá, os prendendo dentro da sua caverna e os defumando até a morte. Entre os artefatos recuperados, havia ossos humanos com marcas de facas de pedra, mostrando que as medulas foram removidas. É um fato que as primeiras escavações da caverna Lovelock foram extremamente destrutivas e não científicas ao extremo. Então, vamos dar uma olhada na história conhecida para ver quando e onde esses gigantes ruivos podem ter vivido e morrido. A caverna foi formada em calcário pela ação das ondas ao longo da margem do lago Humbolt e suas primeiras evidências de habitação humana remontam a cerca de 4.000 anos, de acordo com a datação por rádio carbono dos artefatos mais antigos. Os antropólogos de hoje chamam-se as pessoas de cultura Lovelock. O período Lovelock durou cerca de 3.000 anos, durante os quais eles nos deixaram uma riqueza de artefatos impressionantes. Cestas finamente trabalhadas, iscas para patos feitas com fibras de tule, artemísia e sandálias de tule e assim por diante. A caverna foi ocupada de forma mais intensa de 1.500 a.C. até o ano 440, quando o colapso cortou o acesso fácil à maior parte dela. A partir daí, os morcegos se tornavam os principais residentes, enterrando os artefatos sob uma espessa camada de guano. Guano é uma matéria orgânica resultante da junção das fezes de aves e morcegos. Na época do colapso, a cultura Lovelock havia sido suplantada pelos Paiutes do Norte. O nome Paiute, para seus predecessores, era Saedaku, traduzido literalmente como Sob Tule, ou Moradores da Casa Tulimates, significando que eles viviam em cabanas feitas de tulimates. Os Paiutes continuaram a usar a parte externa da caverna até 1829, quando os brancos começaram a povoar a região. Todos os Paiutes restantes foram mortos ou expulsos em 1883, quando uma expedição liderada por Joseph Walker explorou a área. Em 1911, dois homens de Lovelock descobriram os vastos depósitos de guano da caverna e passaram o ano os desenterrando e os enviando para um comprador em São Francisco. Desde o início, seu trabalho foi dificultado pela densidade de artefatos misturados ao guano. A maior parte eles jogaram em uma pilha de lixo fora da caverna. Em 1912, a obra já não valia a pena, quando um ou dois metros abaixo, a proporção de artefatos antigos superava a proporção de guano. Eles contrataram a Universidade da Califórnia e disseram que a caverna era deles, se quisesse, e o chefe do departamento enviou o antropólogo Leeway Lodge para dar uma olhada. O Humboldt-Sink era bem conhecido por seus sítios arqueológicos abertos, pertencentes à cultura Lovelock, mas este era um local anteriormente desconhecido, e acabou sendo maior até agora. Ninguém nos campos de antropologia ou arqueologia jamais recebeu uma recompensa maior do que Lodge naquele dia. Para o espanto da comunidade científica, ele coletou mais de 10 mil artefatos do lixão e de várias regiões da caverna, principalmente ao longo das paredes onde os garimpeiros não haviam cortado. A carga de trabalho de Lodge era tamanha que levou 17 anos até que ele finalmente pudesse publicar um relato abrangente de suas descobertas. Em nada disso, ele relatou qualquer coisa pertencente a gigantes. Em 1924, Lodge e Mark Raymond Harrington, com vários assistentes paiutes, continuaram a exploração. Novamente, nenhum gigante foi mencionado. Outras expedições em 1936, por Nelson Heiser e Krieger, coletaram relíquias, mas não gigantes. Krieger voltou em 1949, 1950 e 1965, ainda sem encontrá-los. De fato, muitas partes representando muitas universidades e museus, trabalharam no local. Nenhum deles relatou gigantes, embora muitos restos humanos tenham sido recuperados e permaneçam disponíveis para estudo em coleções de museus. Uma história radiométrica completa foi construída da caverna Loverlock. Temos restos humanos de todos os períodos, mas nenhuma literatura menciona o que você pensaria ser um fato de abalar a Terra, que eles eram gigantes. O cabelo ruivo é verdade, mas simplesmente porque o pigmento do cabelo escuro quase sempre fica vermelho, depois de séculos de soterramento, em certas temperaturas e química do solo. Isso é evidente em múmias de todo o mundo e até mesmo em escalpos de antigos nativos norte-americanos. Não há nenhuma razão baseada na ciência para suspeitar que a cultura Loverlock tinha cabelo ruivo. Era quase certo que era negro, como todos os nativos norte-americanos. Um estudo feito em meados dos anos 70 pela Universidade de Nevada indica que os gigantes tinham cerca de 1,83m de altura e não chegavam a 12,44m de altura, como se afirmava. A falecida doutora Sheila Brooks, que presidiu o Departamento de Entropologia da Universidade de Las Vegas, analisou os ossos que aparentemente vieram da caverna Loverlock. Segundo ela, sua investigação mostrou que alguns dos ossos eram de vacas, não de gigantes. Os ossos humanos pareciam ser restos de índios, talvez com 1,80m de altura, grandes, mas não tão grandes, disse ela. O canibalismo também é verdadeiro, mas baseado apenas em alguns poucos ossos humanos encontrados na caverna Loverlock, que foram partidos para a remoção de sua medula. Todos os outros não. A raridade de tais ossos sugere que era uma prática extremamente incomum, provavelmente apenas em tempos de grande fome, e certamente não era a norma. Então, de onde vem-se a ideia de que a cultura Loverlock era uma tribo dos gigantes canibais ruivos? A maioria das fontes afirma que é uma tradição Oropaiute, mas menções a uma tribo chamada Citecá são apenas encontradas em livros e sites paranormalistas, que promovem a alegação de que uma tradição Oropaiute diz que os canibais gigantes ruivos eram reais. Todas as menções ao Sai-da-cu apareciam em livros e artigos acadêmicos sobre a cultura Loverlock, sem nenhuma menção a cabelos ruivos ou gigantismo. Se você está procurando a lenda, procure por Citecá. Se você está procurando a verdadeira história, procure por Sai-da-cu. A autora Dean Meyer, em seu livro, Lendas Fósseis dos Primeiros Americanos, de 2005, especula que a lenda dos gigantes se deve a identificação incorreta de ossos da megafauna da Era do Gelo na região, que levaram a crenças em gigantes antigos. Mammutes e preguiças gigantes deixaram seus gastos mortais por todo o oeste dos Estados Unidos, e os primeiros descobridores podem muito bem não ter tido ideias melhores sobre o que poderiam ter sido. Há também um folclore muito mais geral e comum sobre esqueletos gigantes de nativos norte-americanos, decorrente da descoberta não especializada de muitos esqueletos em todo o país, que foram enterrados e desarticulados, com os ossos separados o suficiente para parecer uma pessoa de 2,5 metros de altura. Acontece que todas as histórias podem ser rasteadas até uma única fonte primária. Um livro escrito em 1882 por Sarah Winnebuka Hopkins, a primeira mulher nativa norte-americana a ter os direitos autorais de uma publicação. No final do capítulo 4, ela conta a história de como seu povo se levantou contra uma pequena tribo de bárbaros que atacaria seu povo e os comeria, centenas de anos atrás. Os paiotes os perseguiram até uma caverna com vista para o lago Humboldt e encheram a entrada da caverna com lenha. Os bárbaros tiveram a opção de sair e se juntar aos paiotes e cessar seus maus caminhos, mas eles se recusaram a responder e os paiotes os queimaram. Ela escreveu que diziam que eles tinham cabelos ruivos e que disse que ela possui um vestido enfeitado com seus cabelos ruivos que foram transmitidos de geração em geração. Ela nunca mencionou os gigantes. E assim a história fecha o círculo, e a origem do que os escritores posteriores exageraram é verificada, pelo menos em algum nível de probabilidade. As evidências nos dizem que a cultura Lovelock não era amplamente canibal, mas pode ter havido alguns grupos que eram até certo ponto. E como um vestido era passado de geração em geração, além de que seus cabelos eram ruivos, provavelmente surgia exatamente como a química previa. Infelizmente, nunca encontramos nenhuma evidência de gigantismo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL